E aí, você que tá ligado na nossa fanpage, no canal do YouTube do Rota Cidadão 90 e você das redes sociais, também não esqueça, é sábado, sábado, a partir das 11 horas da manhã, 11, 15, por aí, você vai tá ligadaço aqui no seu Rota Cidadão 90, o que você vai ver no programa desse sábado? Estamos seguindo pra mais uma opção. Os homens do décimo batalhão fazendo um excelente trabalho aqui na área do Paraculha. A gente já encontrou uma carga aqui, entorpecente. O barinção se derrubou e lá foi encontrado o cidadão, mais as três esquingardas, onde são utilizadas para realizar a caça, quatro jacarés e aproximadamente 300 quilos de carne de capivara. Nós assumimos, de fato, de direito, no dia 1º de junho deste ano, o comando regional do CPR-7, onde que abrange 19 municípios, e trazer a segurança para toda a sociedade envolvida aqui na nossa área. E a resposta é essa, polícia na rua, prevenção e repressão qualificada. Com a colaboração da população, né, nós estamos conseguindo combater o tráfico de drogas e sempre dando frutos, né? Isso aqui é o resultado dessa abordagem, dessa embarcação. A gente está patrulhando os rios e dando segurança aos nossos tripulantes, né? A missão aqui no 28º Batalhão, Batalhão Águia, CPC-1, reforçando o município de Salinópolis para garantir a segurança para a população. No mais, bora vibrar! Eu perco, né, maninho?